Fala, concurseira, concurseiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo do horário que você está estudando. Vamos dar início a mais um módulo nosso, para que a gente possa ficar afiado aí para o nosso concurso? Então, vamos lá. Agora nós vamos estudar a parte de conjuntos, tá bom? Então, vamos começar. Uma definição rapidinha do que é conjunto, tá? Conjunto, a definição é agrupamento, tá? Eu estou reunindo elementos que possuem características semelhantes, características em comum. Então, quando eu falo assim, eu posso criar um conjunto dos brasileiros. Então, eu represento através de um círculo e ali dentro estão todos os brasileiros. Por quê? Eles têm a característica em comum de ter nascido no Brasil. Esse exemplo aqui, por exemplo, esse conjunto aqui, por exemplo, é um conjunto de, vamos dizer assim, figuras planas, figuras aí dentro da matemática. Então, eu tenho triângulo, eu tenho aqui um quadrado, um losango, um losango tem aí? Não, nem tem losango, né? Tem um retângulo, enfim, figuras planas dentro da matemática. Então, eles têm esses elementos, tem característica, a característica em comum é ser figura plana, né? Uma figura, uma espécie de figuras dentro da matemática. Beleza? Então, conjunto é isso aí. Quando eu estou reunindo pessoas que têm uma mesma característica. Quais são as operações que a gente tem que saber para poder resolver as questões? A primeira é a união. União é quando eu estou unindo todos os elementos. Então, vamos supor que eu tenha assim, o conjunto A. 1, 2, 3. Conjunto B. 3, 4 e 5. Se a questão pede A união B, está pedindo para você unir todos os elementos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. No diagrama, como é que a gente pode representar? Aqui, o 1, o 2. O 3, ele é um ponto em comum. Então, ele vai ficar nessa partezinha aqui. Que a gente vai ver no próximo slide, que é chamado de interseção. E aqui vai ter o 4 e aqui vai ter o 5. Tá bom? Então, união são os elementos que estão, nesse caso, no conjunto A ou no conjunto B. Então, a união, eu estou pegando os elementos que pertencem ao A ou os elementos que pertencem a B. Repara que, aqui, eu posso fazer uma analogia com as proposições lógicas. Se eu tenho o ou, lá na proposição lógica, a gente estuda que o ou é um Vzinho. A união que ela representa o conectivo ou, ela é o U. Tá? Então, os dois no sentido que a gente escreve. O V no sentido normal e o U no sentido normal. A gente vai ver que a interseção é o E. Aí, vai ser de cabeça para baixo. Tá bom? Então, união, eu estou unindo todos os elementos. Uma observação importante. O conjunto A, ele tem três elementos. O conjunto B, também. A união, não é só você somar, não. Porque, se você somar, vão dar seis elementos. Só que a união só tem cinco elementos. Repara que, quando você soma, aqui vai dar seis, você sempre vai ter um excesso. Seis. Mas, a união deu cinco elementos. Eu tive um excesso de um elemento. Porque a interseção só tem um elemento. É um macete que a gente vai usar para resolver a questão. Tá bom? Então, quando eu adiciono os dois conjuntos, eu acabo contabilizando a interseção duas vezes. Por isso que gera esse excesso. Tá ok? Beleza. Dois. Interseção. Interseção são os elementos que estão em um conjunto e também estão no outro. Lá nas proposições lógicas, a gente estuda que o E, ele é representado pelo V de cabeça para baixo. E a interseção, ela é representada pelo U de cabeça para baixo. A interseção representa o E. Por quê? Porque são os elementos que estão em conjunto e também estão no outro. Então, o conjunto A, vamos colocar assim, 4, 7, 10 e 12. Conjunto B, 12, 13 e 15. Repara, o 12 é o que está em comum. Então, A interseção B é o 12. O 12, ele vai estar aqui, na interseção. Essa parte em comum entre os dois círculos. Ok? Beleza. A diferença que muita gente esquece, né? Não lembra. A diferença são os elementos que estão em um conjunto e não estão no outro. Então, essa parte que está achurada aí, ela é o A menos B. O que é A menos B? São os elementos que estão só no conjunto A. Essa parte aqui seria o B menos A, que são os elementos que estão só em B. Está ok? Só para você entender melhor. Para a gente poder fazer uma revisãozinha rápida. Ó. Essa parte que está aqui em vermelho, vou colocar conjunto A, conjunto B. São os elementos que estão só em A. Cuidado com as palavrinhas só, somente e apenas. Essas palavras são sinônimos e elas representam que esses elementos estão dentro de um conjunto, mas não estão no outro. Essa parte que eu vou colocar em azul aqui, são os elementos que estão só em B. Só A, só B. E essa parte em preto, são os elementos que estão em A e B. Tá bom? E quando eu pego todo mundo, vou representar aqui através de um... Vamos colocar aqui. Um laranja aqui. Quando eu pego todo mundo, eu estou pegando quem está dentro de um conjunto ou dentro do outro conjunto. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que saber. Cuidado! Quando a questão diz assim... Ó. Eu tenho um grupo de pessoas que gostam de matemática. Eu tenho um grupo de pessoas que gostam de português. Aí a questão diz... Eu tenho 10 pessoas que gostam de matemática. Se você colocar o 10 aqui, você errou. Porque esse 10, você está dizendo que ele gosta só de matemática. E é diferente eu dizer gosta de matemática de gosta só de matemática. Essas palavrinhas mudam completamente a interpretação. Então, quando ele diz 10 pessoas gostam de matemática, ele está dizendo que o conjunto todo tem 10 elementos. Ele está dizendo que essa parte aqui, junto com essa, tem 10 elementos. Então, se aqui tem 3, aqui vai ter 7, por exemplo. Tá bom? Então, muito cuidado. Dica para você não errar a questão de conjunto. Começa pela interseção. Tá? A interseção vai ser o seu ponto de partida. Beleza? Beleza. Vamos ver isso na prática. Uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Então, vamos supor que aqui esteja a empresa. A empresa. Tá? Dentro dessa empresa, eu tenho a galera que trabalha no departamento A. E eu tenho a galera que trabalha no departamento B. Como ele disse que essa empresa divide-se unicamente nesses departamentos, então é porque aqui fora não tem ninguém. Aqui fora estariam pessoas que trabalham em outros departamentos, mas a empresa não tem outro departamento. Ela trabalha exclusivamente com esses dois. Departamento A e Departamento B. Sabe-se que 19 pessoas trabalham no A. Então, dentro do círculo vermelho todo, eu tenho 19 pessoas. Se ele dissesse, 19 trabalham só em A. Aí eu ia colocar o 19 aqui. Mas ele não disse isso. Ele disse, trabalham em A. Quem trabalha em A, pode trabalhar em B. Trabalha só em A. Aí já não pode trabalhar em B. Por isso que eu colocaria 19 se ele usasse só, somente ou apenas. Beleza? Então, cuidado com a interpretação. Trabalham em B são quantas aqui? Trabalham em B, eu tenho 13. Aí, nosso ponto de partida tem que ser a interseção. Tem quatro funcionários que trabalham em ambos. Então, quatro está aqui. Vou colocar em uma cor diferente aqui. Vou colocar o laranja aqui. Quatro. Quatro trabalham nos dois. Bom, 19 pessoas trabalham no A. Só que esses quatro, ele trabalha no A também. Então, eu tenho que diminuir. 19 menos 4, eu tenho 15 pessoas que trabalham só no A. 15 com 4 dá 19. Então, dessas 19 pessoas, 15 trabalha só no A. E 4 trabalha no A, mas também trabalha no B. 13 aqui, 13 aqui. 13. Tirando o 4 da interseção, eu tenho 9. 13 pessoas trabalham em B. E 9 trabalham apenas em B. Ele quer o total. Se ele quer o total, 15 mais 4, mais 9, mais esse zero. Porque se tivesse alguém aqui fora, eu teria que somar também. 15 mais 4 dá 19, com mais 9 dá 28. Nosso gabarito. Letra D de Deus. Belezinha? Beleza. Vamos para a próxima. Após combater o incêndio em uma fábrica, o Corpo de Bombeiros totalizou as seguintes informações sobre as pessoas que estavam no local durante o incêndio. 28 sofreram apenas queimaduras. Ah, olha a palavrinha aqui, ó. Apenas. Beleza. 45 sofreram intoxicação. Ele não disse apenas intoxicação. Percebe a diferença? Beleza. 13 queimaduras e intoxicação. Então, parou. Eu tenho um grupo de pessoas que tem a característica de ter sofrido queimaduras. Eu tenho um grupo de pessoas que tem a característica de ter sofrido intoxicação. Ele diz que 13 sofreram os dois. Beleza. 7 nada sofreram. Então, 7 está aqui fora. Não sofreu nem queimaduras, nem intoxicação. 28 sofreram apenas queimaduras. Então, eu vou colocar o 28 direto aqui, porque ele usou a palavrinha apenas. Sempre que ele usa só, somente, apenas, eu posso encaixar direto ali. Agora, o 45, ele diz, 45 sofreram intoxicação. Ele está querendo dizer que o conjunto todo dá 45. 45 sofreram intoxicação. Então, esses 13, ele está contabilizado dentro do 45, porque ele sofreu intoxicação. Só que ele também sofreu queimaduras. Mas ele não deixou de sofrer intoxicação. 45 menos 13, você acha 32. Tudo bem? Beleza. Aí, ele fala o seguinte. Sofreram apenas intoxicação. Apenas intoxicação. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ele está falando desse 32. Quem sofreu apenas intoxicação. 32 pessoas. Só que ele quer o percentual. Como é que eu vou fazer o percentual? Vamos lembrar da matemática básica? Se você faz o total aqui, se eu faço o total, eu vou pegar 28 mais 13 mais 32 mais 7. Esse total dá 80. Só que eu sei que 80, sendo o total, o total a gente representa por 100%. Então, 80 representa 100%. 32, que é o que ele quer, vai representar x. É uma regrinha de 3. Eu multiplico o cruzado. Vai ficar 80x é igual a 3.200. Corto um zero. O x vai dar. 32 dividido por 8 dá 4. Como é 320, vai dar 40. 40%. Nosso gabarito, letra E. Beleza? Então, cuidado quando aparece uma das palavrinhas que eu citei para vocês. Apenas, só, somente. Ah, Felipe, show de bola. Agora é o seguinte. Vamos chegar num próximo nível, tá? Que é resolver questão que envolva 3 conjuntos. Caramba, Felipe, 3 conjuntos, sim. As duas primeiras que nós fizemos envolviam 2 conjuntos. Agora, vou trabalhar com questão que envolvem 3 conjuntos. Vem comigo. Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de um tribunal regional, verificou-se que todos se alimentavam ao menos uma vez ao dia e que os únicos momentos de alimentação eram de manhã almoço, que eu vou pegar uma outra cor para ficar melhor almoço e como é que você vai encaixar o terceiro conjunto, que ele fala que é jantar? O terceiro conjunto você vai encaixar aqui embaixo. Jantar. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar aonde está a interseção dos 3. E a interseção dos 3 está aqui, ó. 18. 18 se alimentavam pela manhã, almoço e jantar. Se alimentavam nos 3 momentos. E a região dali que está presente nos 3 conjuntos ao mesmo tempo é essa partezinha aqui do meio, ó. Opa, 13 não, 18. 18. Tá bom? 18 pessoas ali. Questão de conjunto você vai fazer de dentro para fora. Eu começo lá no meio, coloco a interseção, aí eu vou abrindo, tá? Então, vamos subindo. 26 26 se alimentavam no almoço e no jantar. Almoço e jantar. 26. Cuidado. Esses 18 que a gente colocou aqui, ele se alimentou no almoço e no jantar? Sim, só que além do almoço e jantar, ele também se alimentou de manhã. Só que esse 18, ele está dentro do 26, porque ele também se alimentou no almoço e no jantar. Então, o que você vai ter que fazer? Pegar essa interseção dos 3 e diminuir das outras interseções. Por que que você vai diminuir? Porque esse pedacinho onde está o 18, ele pertence às 3 interseções. Ó, ele está dentro dessa interseção, ele está dentro dessa interseção e ele está dentro dessa interseção. Então, ele está... O 18 está dentro do 26, dentro do 28 e dentro do 30. Então, eu vou pegar o 26 e vou tirar 18. O que vai dar 8. Então, eu tenho 8 aqui. 26 pessoas, 18 com 8, se alimentaram no almoço e no jantar. 8 se alimentaram só no almoço e no jantar, porque esses 8 não tomaram café da manhã. Tá bom? E assim eu vou fazer para os outros. 28 menos 18 vai dar 10. 10, 10 manhã e jantar. Eu tenho 10 aqui. 10 se alimentaram só de manhã e no jantar. E 30. 30 menos 18, eu acho 12. 12 se alimentaram só de manhã e no almoço. Esses 12 não jantaram, porque está fora do conjunto preto. Beleza. Agora, 5 se alimentaram apenas pela manhã. Como ele usou a palavrinha apenas, eu coloco 5 aqui. 12 se alimentaram apenas no jantar. Então, apenas no jantar, 12. Vou botar em preto aqui, né? 12. Show? Beleza. Agora, 53 se alimentaram no almoço. Ele não disse apenas no almoço. Ele disse no almoço. Tá bom? Então, 53 no almoço. Não é? Não vai colocar o 53 ali dentro, porque ele não disse apenas almoço. Dentro desse 53, olha o círculo azul. Quem está dentro do 53? O 12, o 18 e o 8. 12 com 18 vai dar 30. 30 com 8 vai dar 38. Eu já tenho 38. Como o conjunto todo é 53, 53 menos 38 sobra 15. 53 pessoas almoçam. 15 só almoçam. Percebeu a diferença? 5 pessoas, olha o 5 aqui. 5 pessoas só tomam café da manhã. Agora, se ele pergunta quantas pessoas tomam café da manhã? Aí, eu vou ter que somar. 5 mais 10, mais 18, mais 12. 12 com 18, 30. Com 10, 40. Com mais 5, 45. 45 pessoas tomam café da manhã. dessas 45, 5 só tomam café da manhã. Não se alimenta nem tarde, nem noite. Beleza? Beleza. E com isso, o nosso gabarito, ele acaba sendo que alternativa? Ó, ele quer saber os que se alimentam apenas no almoço. Vamos pegar o marca-texto aqui. Apenas almoço. Deixa eu pegar o amarelo que é melhor, né? Apenas almoço, 15. Aí, ele diz, letra A, esses 15, é 80% dos que se alimentam apenas pelo jantar? Não. O 15 não é 80% de 12. O 15 é maior do que 12? Está errado. O 15 é o triplo dos que se alimentam apenas pela manhã? Aí, sim. O 15 é o triplo de 5. Está certo. Nosso gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Então, muita, muita, muita atenção com as palavrinhas só, somente e apenas. Vamos ver mais uma questão sobre essa parte de três conjuntos? Ó, mais uma. Ele coloca aqui A, B, C, aí A e B, A e C, B e C, A, B e C. Beleza. Então, aqui, ó, opa, eu tenho os três conjuntos e eu vou colocar aqui os três conjuntos. Ó, o conjunto A, azul, o conjunto B, que é o vermelho aqui para mim, e o conjunto C, eu vou sair da tela aqui para não te atrapalhar. Tá? Já volto, já, já. Então, saí da tela. Agora, o C. Vou colocar aqui embaixo. C. Vamos lá. Eu vou começar com a interseção deles. Aqui, ó, quatro. Então, quatro está aqui no meio. Está aqui o quatro. Agora, eu tenho que pegar e saber que o quatro, ele está dentro de todas as outras interseções. Então, B e C são treze. Eu vou pegar treze menos quatro, o que dá nove. Não é isso? Dá nove. Então, nove é quem está dentro só do B e C. Então, nove eu tenho aqui. Beleza. o quatro também está dentro do quarenta e três, ó. Quarenta e três menos quatro, o que dá trinta e nove. Trinta e nove está dentro só do A e C. Trinta e nove aqui. Depois, o quatro está dentro do trinta e um. Trinta e um menos quatro, eu acho vinte e sete. Vinte e sete está aqui em cima. Vou fazer pequenininho aqui. Vinte e sete. Deixa eu ver se dá para voltar já. Dá. Dá para voltar aqui. Está aqui pertinho de mim. Beleza. Agora, o C é noventa e cinco. Caramba, o C é noventa e cinco. O C, quem eu já estou vendo dentro do C? Dentro do C, ó. Eu estou vendo o nove, o quatro e o trinta e nove. Eu vou somar isso aqui. Trinta e nove mais quatro mais nove. Felipe, muita continha. Normal, é assim mesmo, né? Trinta e nove com quatro, quarenta e três. Não é isso? Quarenta e três com nove, eu tenho cinquenta e dois. Para noventa e cinco, está faltando quanto? Está faltando quarenta e três. quarenta e três está dentro só do C. Agora, vamos ver o B. Quem eu estou vendo dentro do B? O B, ó, é o círculo vermelho. Vinte e sete com quatro. Trinta e um. Vamos colocar aqui, né? Ó, vamos lá. B. Vou sair da tela de novo. B. Vinte e sete mais quatro mais nove. vinte e sete com quatro é trinta e um. Trinta e um com nove dá quarenta. Só que o B, ele é quanto? O B, ele é oitenta. Como eu já tenho quarenta, está faltando quarenta. E agora o A? Quem eu estou vendo dentro do A? Opa, fiquei grande. Trinta e nove mais vinte e sete mais quatro. Só não pode errar a quantinha, hein? trinta e nove mais vinte e sete eu tenho sessenta e sessenta e seis, né? Isso aqui eu tenho trinta e um. Eu tenho setenta. Duzentos e trinta é o que está faltando. Duzentos e trinta. Para setenta dá esses trezentos aqui. Beleza, né? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis, não. Sessenta e seis com quatro e setenta. Beleza. Agora, qual é a pergunta dele? Ó, a gente tem que ter atenção no seguinte. Ah, o conjunto A, o A é um número de não fumantes. Então, o A é a galera que não fuma. Eu tenho trezentas pessoas que não fumam, tá? O B é o número de pessoas que praticam atividade física. Então, eu tenho 80 pessoas que praticam atividade física. E o C são as pessoas que têm alimentação saudável. Então, o C que é 95, 95 pessoas têm alimentação saudável. Agora, olha... E eu tenho um total de 500, tá? O total geral é 500. Aí, ele pergunta, com base nos resultados acima, o número de funcionários que, simultaneamente, fumam. Ou seja, se fuma, tem que estar fora do conjunto azul. Porque o conjunto azul, a questão diz que é quem não fuma. Então, fuma, não pratica atividade física. Quem pratica atividade física tá dentro do B. Então, ele tem que estar fora do A e fora do B. E o cara ainda não se preocupa com a alimentação. quem se preocupa com a alimentação é o C. Então, ele quer o cara que tá todo errado. Ele quer o cara que fuma, não pratica atividade física e não se preocupa com a alimentação saudável. Ele quer o cara que tá fora desses conjuntos. Porque quem tá dentro aqui, o cara tem alguma preocupação. Esse aqui, o A, o cara não fuma. Então, ele pelo menos não fuma. O B é o cara que ele faz o quê? O B, pelo menos, faz alguma atividade física. E o C é aquele cara que pelo menos ele cuida da alimentação. Ele quer o cara que não faz nenhum dos três. Ele quer o cara que tá aqui fora. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver quantos estão aqui dentro e ver quanto falta para os 500 que a questão deu. Tá bom? Bom, qual é a dica que eu vou te dar? Pra você não perder muito tempo, você sabe que esse conjunto A todo aqui, ó, mais 27 mais 4 mais 39? Pra que que você vai somar todos esses valores aqui se a própria questão já tá falando pra você que isso dá 300? Então, aqui dentro eu tenho 300. Tá? Então, eu tenho 300. Dentro do A eu tenho 300. Então, esquece o A. quem tá fora do A mais 40 mais 9 mais quem? Mais o 43. Tá bom? Aí, aqui, 83 83 com 9 92 com mais 300 392. Repara que a banca coloca 392, que é pra você errar. 392 é todo mundo que tá aqui fora. Aqui fora não, aqui dentro. Se o total é 500, eu pego 500 e tiro 392, o que dá 108. 108 é o carinha que tá aqui fora. ou seja, é o cara que não faz nenhum desses aqui. É o cara que quer morrer cedo, né? É o cara que não faz atividade física, fuma e ainda não se preocupa com alimentação. Esse aqui tá curtindo a vida doidado, né? Então, esse 108 aqui é o nosso gabarito. Gabarito, letra B de bola. Cuidado pra não cair na pegadinha da letra D de dado. Tá bom? Pessoal, deixa eu ficar grande aqui. Então, meu amigo, minha amiga, esse aqui foi o nosso bloco sobre a partezinha de conjunto. Vimos questões que envolvem dois conjuntos, questões que envolvem três conjuntos, pra que você fique afiado, porque o que a gente quer é a sua aprovação. Tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e sempre ótimos estudos. Valeu!